Música Amaro Cipriano Maguari lamentou a situação da Polícia Rodoviária Federal em todo o país Faz vergonha você trafegar nas vias do interior de Pernambuco E a gente não encontra um posto da Polícia Rodoviária Federal em atividade São poucos postos que a gente encontra em todo o estado de Pernambuco Chega ali em Moreno, que tem um posto extraordinário lá em Moreno, não tem mais Grava Tata praticamente desativado Nessa via da BR-232, na 101, é que o governo federal está muito omisso com a questão da Polícia Rodoviária Federal É diminuindo os recursos, dificultando em todos os sentidos E não há mais motivação da Polícia Rodoviária Federal de prestar um bom serviço à sociedade Com isso, vem a questão do aumento de tráfego, furto, roubo, carro roubado Uma série de fatores que prejudicam a nossa sociedade Falta policiamento nas vias, a dificuldade é muito grande E a gente sabe muito bem que o governo Michel Temer está aí reduzindo os recursos da Polícia Rodoviária Federal E isso é prejudicial Tchau! 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 Tchau!